Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Johnny. Hoje vimos falar novamente de Sport Cams ou Action Cams. Câmaras de desporto, aquilo que deres mais jeito de chamar. Hoje trago-vos aqui uma marca que tem dado muito o que falar no mercado que é a Elaphon. E a Elaphon tem várias câmaras de várias gamas no mercado, com mais qualidade, com menos qualidade. Na verdade, esta talvez seja, vá lá, não diria a mais fraquinha, mas a que tem menos do que as outras, vamos lá dizer, do início de gama, talvez. A verdade é que esta é a Explorer S. Esta câmera, segundo o que diz aqui, diz que é à prova d'água, até 30 metros, tem um view angle de 170 graus, não está mal. Um focus de 12 centímetros a infinito, audio output, ou seja, tem um speaker, tem audio input, tem microfone. Pode aguentar um micro SD até 128 GB. Ok, é muito bom até. Tem um LCD de 2.0, isto é fantástico nestas câmaras, porque tu nas GoPros anteriores, tu não tens um LCD. Eu detesto isso, porque nunca sei o que é que estou a filmar, não é? Eu gosto de estar ali, não é? E a filmar, e se tu não estás a ver, é uma grande treta. Eu lembro perfeitamente de um vídeo que fiz, que fui mergulhar e não sabia nada do que estava a filmar. E estamos a falar de uma GoPro, o que aconteceu. Temos uma bateria de 900 mAh, é bom. E depois o tamanho, por aí fora, tem o Wi-Fi, tem o vídeo de 4K a 30 frames por segundo, 2.7K a 30 frames por segundo, 1080 60 e 30 frames por segundo, e 720p 120, 60 e 30 frames por segundo. O vídeo do, o áudio do formato vídeo, ou seja, é MP4, tem o loop recording, os pixels efetivos, dizem que isto para fotografia, é 16, 12, 8, 5 e 2 megapixels. Tens o formato de imagem que a JPEG, tira 3 fotos por segundo na versão Burst, ou seja, é daqueles tatatatatá, não é? Tem single shot, self timer, continuous, ou seja, tem aqui muita coisa que esta câmera faz. Além de ser wireless, que é bom, não é? Como eu já tinha dito. Agora, como é que ela é? Como é que é o vídeo? Vale a pena? Não sei, eu realmente gosto muito destas câmeras porque dão-me imenso jeito para levar para o mergulho. E se realmente um dia tens o azar das coisas correrem mal, não perdes 400€ de uma GoPro, vá lá, perdes 30 e poucos, quase 40 como esta. Eu vou agora abri-la, vou-vos mostrar aqui como é que ela é, vou pôr aqui a caixinha e vamos ver o que é que ela tem cá dentro. Ela começa muito bem, com duas caixinhas, ok? E mais nada cá dentro. Duas caixinhas, as caixas nunca são nada de especial, mas é normal nestas câmeras. Algumas vêm com um pacote mais bonito, como a EKN H9, mas isso não me importa nada. Importa-me é o que ela faz, obviamente. Não vamos à câmera, vamos começar primeiro pelos acessórios. Que acessórios é que isto traz aqui dentro? Muitos, já estão a cair. O cabo de carregamento. E temos mais aqui uma porrada de acessórios, um paninho para limpar. Uma parte da caixa, se tu quiseres substituir esta parte atrás da caixa. Tem aqui, se quiseres pendurar a câmera em algum lado ou prendê-la, para pôr-se a câmera num suporte. E, malta, isto nunca mais acabava. Tens aqui presilhas e uns rex, se quiseres prendê-la mais a algum lado. E, se eu fizer assim, isto é um mundo de acessórios fantásticos para prender à bicicleta, ao volante, ao capacete, onde tu quiseres, ao carro. Malta, dá para tudo. Tudo. E temos aqui um manualzinho, cá está. Explorer S. Esta, eu tenho a impressão que não é esta cor, mas eu adoro esta câmera com esta cor. Eu, se tivesse uma câmera desta, era desta cor. Gosto, gosto. Já a minha Econ H9 é amarela, mas também tem um propósito, que era para não a perder. Está, nesse caso. Já aconteceu, não é? Nos Açores. Ela soltou-se e, por acaso, tinha uma boia. E a boia era aquelas boias da GoPro. Era amarela e, depois, a câmera de por si só também é amarela e deu perfeitamente para vê-la. Foi a minha felicidade. Tinha que voltar acima, mas consegui recuperar a minha câmera. E temos aqui um manual totalmente em inglês. Mas, muito complexo, bastante completo até, com indicação de todos os acessórios que ela traz. Gosto, gosto. Fantástico. Vou voltar a pôr aqui os acessórios todos. Isto é tal problema. Agora, será que cabe tudo cá dentro outra vez? Tem que caber. Isto é remédio. Remédio, mas isto tem que caber tudo cá dentro. Porque estava cá dentro, vai ter que caber cá dentro. Ok. Cá para dentro. Tudo cá para dentro. Vai. Isso. Muito bem. Muito bem. Tudo cá dentro. Ah, falhou. E é este que não vai caber. Não, vai caber, vai. Vai caber e vá lá. Tudo cá dentro. E agora, a nossa câmera. Pois bem. A nossa câmera. Nada especial. Uma caixa normal. Temos aqui. Já veio inserida na caixa estanque, como podem ver. E tem aqui uns plásticosinhos para proteger. Aqui também. Parece que está arriscado, mas não está. Isto é mesmo o plástico que tem aqui a proteger. Estas caixas, não há nada a dizer. E se são iguais a qualquer caixa, tu compras uma caixa destas por 2 ou 3 euros. Já me aconteceu ter que comprar. Pai, custou 2 ou 3 euros uma caixa destas. Não vais mais por aí. Tens aqui, de certeza, que é o botão de molde. Porque elas são todas iguais. O botão para começar a gravar e mudar funções. Já traz um suportzinho, se quiseres encaixar em algum lado. E agora, vamos abri-la aqui. E vamos ver como é que ela é. Ok. Malta. Em termos de aspecto, não há muito a dizer. É o aspecto de uma GoPro. Só que tem um ecrã cá atrás. E a tua lente aqui à frente. E deste lado, tens o teu USB. Tens um HDMI, micro-HDMI. E tens para o teu SD. Deste lado, botão de funções, como eu disse. O OK. É para dar ok se estivés no menu. E também para gravar. E para o teu mode. E também o ON. É aqui em frente. E depois, pronto. Tem aqui a identificação da marca. Eu gosto disto. Esta, se fosse aquela cor de laranja, era muito bonita esta câmera. Em termos de filmagem, eu depois vou deixar uns vídeos no final deste vídeo. Vou para outros vídeos para mostrar como é que ela filmou. Em ambientes com menos luz e em ambientes com mais luz. Depois vocês veem a qualidade. Se realmente vale ou não. Eu não vou deixar a desejar. Eu já gravei. Atenção. Eu já gravei os vídeos. E depois vocês veem por vocês próprios. Aqui em baixo, temos a bateria. Tem aqui um coisinho para tirar. Vocês puxam esta peliculazinha e a bateria sai cá para fora. Pode substituir a bateria, o que é sempre, sempre, sempre bom. Voltamos a fechar e vamos ligá-la. Ou seja, eu agora clicando aqui, ela vai ativar. Cá está. Sonzinho bonitinho. E vá lá. Cá estou eu. Estão a ver a mim. É assim. Eu gosto. O ecrã é muito bom. Eu já vi piores. Tem aqui a indicação do Wi-Fi, do cartão. Ela não está com o cartão, obviamente. Tem o microfone que está desligado do momento. E é isso. Ela neste momento está para 1080, com 60 frames. Se fizeres aqui no mode, vais mudando e vais tendo outras opções. Este é o menu. Não vamos navegar aqui pelo menu. O menu é como de qualquer. A construção, eu gosto da construção. É até uma construção bastante sólida. Não tem muito a dizer. Vou desligá-la só aqui para não estar de bateria agora. Há outras marcas, mas a Elefone tem dado cartas no mercado. E, obviamente, não estejas à espera de umas filmagens como, por exemplo, uma GoPro. Porque são câmeras de 300 e 400 euros. E vêm preparadas com outros algoritmos, com outro tipo de lente. Não tem nada a ver. Esta é uma câmera. Para a malta que quer ter uma câmera para andar a filmar. E estar com a família e fazer umas brincadeiras. Se calhar nem vai filmar em 4K. Mas, pronto, tem 4K. Vou-vos deixar agora uns vídeos. Aqui no final deste momento de apresentação aqui da Elefone Explorer S, que é esta. E vocês, depois logo, tiram as vossas relações relativamente à qualidade de filmagem desta menina. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não te esqueças de deixarem nos comentários. Escreve-me, então, realmente o que é que achaste. Depois de veres o vídeo e veres a qualidade das imagens. Diz-me o que é que achaste. Se realmente compravas ou não compravas esta Explorer S da Elefone. Não te esqueças, obviamente, de deixar aquele like fantástico. E subscreve o canal. Olha aí o botãozinho vermelho. E olha o sininho. Tens que carregar esse sininho para receberes as notificações aqui do canal dos novos vídeos. Claro. E mais uma vez repito. Bora lá. Subscrever. Porque é mesmo muito importante. Estou-me a repetir já. Já estou a dizer muitas vezes. Subscreve, subscreve. Mas subscreve. Pronto. Subscreve. Subscreve. Carrega lá nesse botão vermelho. Porquê? Porque eu vou fazer um giveaway. Como já tenho dito nos outros vídeos. E vou fazer um giveaway a seguir ao Natal se chegarmos aos 500 subscritores até ao final do ano. Um grande abraço aqui do Johnny. E até ao próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho